Bem-vindos ao DOXA e EPISTEME. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema O Problema da Ação Coletiva. Pode até parecer fácil organizar um movimento social. Por exemplo, é bastante claro que as mulheres sofrem com a desigualdade de gênero em diversas situações. E têm, portanto, interesses em comum. Logo, poderíamos concluir, é natural que elas se organizem para lutar por seus direitos. O mesmo poderia ser dito sobre os trabalhadores pobres, os negros, os indígenas e tantos outros grupos discriminados. Entretanto, a ação coletiva está longe de ser tão simples. Diversos estudos mostram que organizar as pessoas em torno de um objeto comum pode ser bastante difícil. Mesmo quando o grupo a ser organizado constitui a maioria da população. O economista estadunidense, Mancur Walson, estudou vários problemas da ação coletiva, relativos à tentativa das pessoas de agirem juntas, para assim fazer coisas que são do interesse de todos. Poderíamos pensar, se algo é do interesse de um grupo, o grupo vai se organizar para conquistá-lo. Mas nem sempre é assim. Por exemplo, imagine que no seu bairro é do interesse de todos fazer um protesto exigindo a instalação de água encanada pela prefeitura. Teremos água! Teremos água! Teremos água! Teremos água! Temos, então, a seguinte situação. Situação A. É do seu interesse que o bairro receba água encanada. Situação B. Você sabe que participar do protesto tem um custo. Talvez você prefira assistir TV na hora do protesto, ou simplesmente ficar navegando pela internet. Ou talvez neste mesmo horário você tenha um trabalho, que é óbvio, tem por objetivo ganhar dinheiro. Se participar do protesto, não poderá fazer nada disso. Situação C. Você sabe que os demais moradores se interessam em ter água encanada. Assim, há um sério risco de que você pense o seguinte. O melhor para mim é deixar que os outros façam protesto. Quando instalarem água encanada, eu também vou me beneficiar. E assim, não vou pagar o custo de participar do protesto. Isto é, muita gente pode preferir pegar carona no esforço político dos outros. O problema é que, se todos pensarem assim, o protesto não acontecerá. E ninguém conseguirá água encanada para o bairro. No quadro ao lado, temos um resumo das quatro situações possíveis no nosso exemplo. Situação 1. Todos resolvem participar, inclusive você. O protesto é bem sucedido e todos ganham água encanada. Na hipótese 2, você se mobiliza, mas o protesto não acontece. Na Situação 3, todos ganham água encanada, inclusive você. Mas você não precisa ir ao protesto. Se todos pensarem assim, porém, acontecerá a Situação 4, em que ninguém vai ao protesto e o bairro fica sem água encanada. Os problemas da ação coletiva não são insuperáveis. Se fossem, não existiria nenhum partido, movimento social, nem mesmo a própria sociedade. Pois todos contamos com o fato de que os outros cidadãos vão concordar em certas coisas, como cumprir as leis e respeitar os sinais de trânsito. A grande maioria dos cidadãos, aliás, faz as duas coisas na maior parte do tempo. No entanto, cada grupo social precisa encontrar formas de resolver o problema do carona. Os membros de uma igreja, por exemplo, podem parar de convidar para as festas comunitárias pessoas que têm dinheiro para ajudar na manutenção da igreja, mas não fazem, esperando que os outros arquem com esse custo. Cada forma de resolver o problema do carona tem suas vantagens e riscos, e é mais ou menos eficiente em cada situação. Mancuru Olson estudou também outro fenômeno. Se é verdade que pode ser muito difícil organizar a maioria, por outro lado, pode ser muito fácil organizar a minoria. Ou seja, existe a possibilidade de um governo controlado por grupos, que defendem os seus próprios interesses. Mesmo quando esses interesses vão contra os da população como um todo. A imagem acima representa muito bem um problema da ação coletiva. Se os peixes pequenos se organizarem, como acontece na imagem da direita, vencerão o peixe grande. Mas se permanecerem desorganizados, serão vencidos por ele. O problema da ação coletiva é como levar os peixes espalhados na imagem à esquerda a se organizarem no cardume representado à direita. É bem mais fácil organizar um grupo quando o número de pessoas é pequeno, e quando seus membros só recebem benefícios se participarem da ação coletiva. Isto é, se for impossível utilizar a estratégia do carona. Mas como vimos no exemplo anterior, isso ocorreria se fosse possível conseguir água encanada apenas para as pessoas que participaram do protesto. Imagine que duas empresas, A e B, têm interesses em conseguir do governo autorização para explorar um garimpo. O problema é que a exploração desse garimpo vai poluir a água consumida por 100 mil pessoas. Para as empresas, é fácil se organizar para pressionar o governo, talvez mesmo até por meio de subornos, e obter autorização para o garimpo. Se a empresa A resolver pegar carona no suborno da empresa B, esta pode perfeitamente exigir que o governo dê autorização só para ela. Isto é, nenhuma das duas empresas têm incentivos para ser carona, e a ação coletiva das duas provavelmente acontecerá. No exemplo do garimpo, considere a situação de 100 mil pessoas que serão prejudicadas. Não é fácil organizar 100 mil pessoas. Se cada uma delas resolvesse pegar carona na ação dos outros, nada seria feito para impedir a poluição da água. Ou seja, nesse caso, na luta do interesse de duas empresas contra 100 mil pessoas, prevaleceria o interesse da minoria. Situações como essa acontecem frequentemente na vida real. Minorias bem organizadas, ou que lutam por interesses particulares, muitas vezes vencem maiorias desorganizadas. E isso tem consequências importantes para a política nos dias atuais. Muitas políticas inadequadas postas em práticas pelos governos se devem à influência de grupos particulares, que conseguem exigir medidas que contrariam o interesse da maioria. Quando isso acontece, dizemos que houve a captura do Estado por esses grupos. Você já pensou nisso? Que tipo de coisa ou situação deixaria de acontecer na sua escola, na sua igreja ou no seu bairro, porque as pessoas não se organizam? Você gostaria, por exemplo, que em sua escola fosse realizados mais eventos culturais ou esportivos? O que você gostaria de reivindicar como melhoria para a sua escola ou para o seu bairro? Você já tentou organizar alguma dessas coisas? Por que não? Você já tentou sem sucesso? Por que você acha que não funcionou? E se tiver dado certo, conte aos colegas como foi essa experiência. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre! Tchau, tchau!